Quando alguém no céu reconhece a pessoa que vem de longe para aqui estar junto conosco, quando ela chega a agradecer, porque essas pessoas merecem, e eu também agradeço, diz, eu diz, obrigado por virem tantas pessoas aqui visitar este presépio, hoje dia 26 de dezembro de 2014. Mãe Santa querida, aceite de todo o meu coração, meus parabéns por trazer até nós um menino tão lindo, que vem para nos salvar neste dia de Natal. Amém. Louvar um único Rei é ter em seu coração uma luz que vem iluminando, o caminho para que os outros que vêm atrás, sabem, meu filhinho, que uma pessoa para chegar ao ponto no dia de hoje de ser compreendido por mais de um milhão de pessoas que passam a ler como uma mensagem desta natureza. É porque o Espírito Santo vem chamando para viver eternamente, essas pessoas, e elas deveriam sempre agradecer ao meu Santo Filho Jesus, e ter um profeta tão amoroso e respeitador com o seu Santo Filho Jesus, que lhe, olhe que o mundo, como vem acontecendo, só o pecado, adultério, ter um simples homem, assim, é raríssimo, que não mede esforços para fazer o que vem fazendo, pedindo sempre respeito para com o menino Deus, e não de um que quer tomar o seu lugar. As festas comemorativas sempre foram de grande respeito, como a de ontem, dia de Natal, mas, felizmente, só pôde ter a presença de Jesus sacramentado aqui, pelo devido respeito, dos dois padres que aqui vieram. Só pode trazer mais alegria nos corações do que aqui vieram. E eles vieram, viram, aliás, que a igreja verdadeira deixada por Jesus, agora está sendo aqui, pelo devido respeito que se dá. Então, eu disse, Santa Mãe, como fica para esses padres o que eu faço? Voltarão? Sempre? Uma pergunta que eu fiz para ela. Voltarão? Não se vê aqui. Não se vê. Qual o motivo? Quem se vê? Em um pequeno coração é que se acha um homem que vem mantendo os direitos sagrados, conforme escrito está. E este és tu, Pedro II. Em ti não se encontra nada de erro para fazer todos o possível, para seres compreendidos. Tu tocas, cantas, alegras os corações das pessoas, faz-lhe tudo para mostrar como se deve ser. Os apóstolos de Cristo também, assim foram. E não só pregaram o Evangelho. Eles também sabiam sempre cantar uma canção para Jesus e a mim também. Como mãe de Jesus sacramentado, só posso agradecer. Obrigada por virem tantas pessoas aqui visitar este presépio dentro desta igreja tão linda, onde meu santo filho presente sempre está. E eu, Maria e José, nós três permanecemos aqui, por serem este último profeta que vem cuidando deste lugar tão sagrado, Maria Santíssima e Pedro II. É uma coisa interessante isso aí, né? Perguntei se os padres voltariam outra vez. Não vieram. Mas ela agradece eles. E é assim que deveria ser todos. Saber agradecer. Como diz, a Mestre é grande, os operários são poucos, mas mesmo poucos que querem ajudar, não tem vez. Então são essas coisas que nós devemos entender. Vocês que vierem de tão longe, vocês querem ouvir, vocês querem chegar perto da gente, vocês também querem participar e é isso que devemos fazer. Como sempre foi dito, uma andorinha só não faz verão. É uma realidade, gente. Vai se aproximando o momento, muitas pessoas vão ficar apavoradas, porque como é que vai dar conta de oito cento, mil e poucas pessoas. tem que ajudar. Temos que ajudar. Temos que ajudar. Temos que dar oportunidade. Então é que precisa disso. Jesus nasceu para muitos, não todos. E esses que estão vindo aqui, esses que estão me vendo através da internet, são as pessoas que já são convidadas. são as pessoas que gostariam de estar aqui, junto. Então são esses momentos que nós devemos refletir bem. que o sol não nasceu só para a meia dúzia de gente, nasceu para todos. E todos têm o seu direito. Vamos dar oportunidade para que volte sempre aos nossos queridos padres. para que juntos aqui estamos juntos, porque vai chegar o momento que a igreja não vai caber como ontem, em que ontem não cabem mais pessoas. E nós precisamos. Precisamos mesmo. Mas vamos dar oportunidade a ele que bem o merece. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.